Música O vereador professor Jesus do Democratas quer que Guarulhos instale bocas de lobo anti-enchente. O vereador do Democratas, professor Jesus, protocolou um projeto de lei que prevê a instalação de bocas de lobo anti-enchentes na cidade. O projeto visa ter uma, ou seja, tampado como se fosse colocar uma tela que na realidade só entra as águas e na realidade não entra, no caso, pets, não entra muitas vezes sacos de lixo, não entra algumas coisas que na realidade onde vem entupir e na realidade onde vem ocasionar realmente as enchentes. Então esse projeto eu pensei até para evitar as enchentes no nosso município. As bocas de lobo anti-enchente possuem uma peneira que evita que o lixo entupa os locais por onde a água deve ser escoada. Elas também possuem um sensor que avisam quando a peneira está cheia e facilitam a limpeza. Só o projeto da boca de lobo anti-enchente não basta. Também é preciso que a população se conscientize de que jogar lixo no chão contribui e muito para piorar a situação das enchentes. Uma volta rápida pelo centro da cidade revela o descaso dos próprios moradores. Lixo nas ruas, nas guias, nas praças e nas bocas de lobo. A sujeira, muitas vezes, represa a água da chuva e agrava o problema nesta época do ano. As pessoas têm que ter uma consciência, porque na realidade talvez as pessoas pensem, não estou fazendo isso comigo, mas está fazendo com o próximo. Então nós precisamos realmente conscientizar. Legenda Adriana Zanotto